Fala torcida palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão e concorra uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras no final desse mês. O ganhador da camisa do mês passado do mês de maio está aí na tela, é o Cristiano Rodrigo. Parabéns meu amigo palmeirense. Então galera palmeirense, o Pix está aí na tela e a conta do canal também. Por apenas 10 reais você apoia o canal Verdão Campeão e concorre uma linda camisa. Lembrando que a cada 10 reais você ganha um cupom para concorrer essa linda camisa meus amigos palmeirense. Sorteio lá no Instagram do Verdão Campeão porque aqui no YouTube não pode meus amigos palmeirense. Tamo junto e é nóis. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal Verdão Campeão porque está chegando mais um dia para a gente sortear mais uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras no dia 30 de junho às 20 horas. Meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, é o seguinte, a vitória do Palmeiras na segunda-feira em cima da Estrica ainda está doendo muito. E tem um camarada aí que vira meme direto na internet da mídia alternativa da Estrica, chamado aí Coletiva do Juba. Eu acho que vocês já conhecem esse cara, né? Esse cara fala um monte de besteira, fala que o São Paulo vai ganhar e depois ele passa a vergonha. E olha a desculpa que ele falou hoje porque o Palmeiras ganha do São Paulo. Se liga aí, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá. O São Paulo no Paulista foi muito superior até ter um blackout no segundo jogo. No Brasileirão, o São Paulo ganhou 90 minutos e teve um novo blackout nos acréscimos. Sem o blackout, o São Paulo ganha e elimina o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, meus amigos palmeirense, a culpa é do blackout porque o São Paulo perde para o Palmeiras. Deixe a sua risada aí nos comentários, meus amigos palmeirense. Tem que rir muito desses São Paulinos aí, dessas tricas aí que é cada desculpa. A culpa agora é do blackout. Ajeita aí, chama um eletricista aí para ajeitar então, viu? Comenta aí, deixa o seu like, tamo junto e é nóis.